Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Drico Gamer e estamos aqui para mais um programa show de bola, o programa oficial do FIFA no Brasil. E se você é novo aqui e ainda não se inscreveu, já clica no botão vermelho, deixa aquele like lindão aí monstro que ajuda demais o nosso trabalho e clica no sininho para receber todos os nossos vídeos e todas as notificações aqui do canal. Então rapaziada, sem mais delongas, nos siga nas nossas redes sociais que estão mostrando aí na tela, aí embaixo para você e olha só, Twitter, Instagram, Facebook, seguiu? Voz da Massa, solta a vinheta! E no programa dessa semana rapaziada, vamos falar das 22 cartas do Ultimate Screen e também dos seus DMEs comemorativos dessa semana. Então vamos lá rapaziada, eu estou aqui com voz da massa, coloca a seleção do Ultimate Screen para a galera dar uma olhadinha. Então vamos lá rapaziada, está mostrando para vocês aí agora na tela, com o Agüero, Ibrahimovic, Miller, Rodrigues 88, tem o Daliali também, o William Carvalho, o Magnoli, temos também ali a cartinha do Otamendi, que cartinha sensacional hein rapaziada, ótimo zagueiro da Premier League, Sabitzer 85, Guerreiro 85 e a cartinha do Bernard ali mano. Eu usaria aí vocês, comentam aí embaixo que eu gosto de saber a opinião de vocês também, essa cartinha do Bernard está muito interessante. Temos ali ó, o Toni Kroos que está muito jogável hein mano, ele tem 75 de pace ali, 80 de físico, 83 de drible, eu estou frisando no Toni Kroos que muita gente não usa o Toni Kroos, fala que o cara é lentão, o cara é meio pesado, mas essa cartinha 90 do Toni Kroos aqui, o alemão, está sensacional rapaziada, dá para a gente utilizar tranquilamente, temos ali também o Insigne 89, Roberto Firmino 88, cartinha sensacional, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, Iago Aspas 87, Paillet 86, Gameiro 86 também o francês ali, olha o Paillet com esse Gameiro aí mano, dá um salseiro hein rapaziada, tem certeza Dricão? Tenho certeza, Voz da Massa está falando aqui que o Paillet é ruim rapaziada, não entendi nada cara, meu Deus do céu, 85, Trippier ali o lateral, essa cartinha do Trippier é interessante, eu acho que poderia ter um pouquinho mais de físico só, mas é uma cartinha interessante, tem um passe também bem bacana ali, 83, o Adama Traoré é o cara que vai correr mano, o campo inteiro, e não vai sair né rapaziada, 85 ali o ponta direita da Espanha, o Adama Traoré corre 98, apenas um atributo para ele chegar no máximo ali na correria mano, temos ali o Justê, eu acho que é assim que pronuncia o nome do Fera, 84 de overall holandês, é essa cartinha, eu vou falar para você daqui a pouquinho também, deixei separado, Medel, o chileno 84, ali com 70 de pace né, que dá já fica jogável demais, 82 de defesa, 86 de físico, dá para utilizar tranquilamente aí, essa cartinha do Ultimate Screen do Medel, a cartinha dele normal não é muito boa, mas essa especial da seleção do Screen é sensacional, o Lachaut ali também, na ponta esquerda, é o cara que vai fazer a correria, o uruguaio, dá para usar o Cavani, dá para usar também o Suárez com ele, ele tem 90 de pace, 80 de drible, 83 de finalização, 85 de passe, e eu vou falar para você hein, estou começando a gostar, estou dando uma olhada aqui, mais a fundo nessa cartinha, cartinha interessante desse uruguaio hein rapaziada, e é o seguinte ó, põe na tela para mim aí, voz da massa, a cartinha do Kun Agüero, que eu vou mostrar para a rapaziada, então vamos lá rapaziada, a cartinha Screen, a cartinha monstra do Kun Agüero, 91 de overall, no geral ali, ele tem ali, vamos lá Dricão, 88 de pace, 92 de finalização, 79 de passe, 90 de drible, 35 de defesa, e 82 de físico, essa cartinha quanto está custando, voz da massa falou que 80 mil ela vale, aí não dá voz da massa, 80 mil, cara, você não paga nem o pace do Kun Agüero, olha só ali mano, é o seguinte, está custando 1 milhão e 200 mil coins, essa cartinha é sensacional, para mim a melhor carta do Ultimate Screen aí, a do Kun Agüero, no entanto que ela custa também 1 milhão e 200 mil coins rapaziada, vamos lembrar aí que temos vários jogadores, a altura do Kun Agüero ali, que a gente pode utilizar, tipo Alba Meyang, temos outros jogadores, e até mesmo pela correria, o Lucas Moura, é um cara que eu estou utilizando na minha conta, no PS4, que está fazendo um salseiro nos caras, mas 1 milhão e 200, tem que ter muita bala na agulha, dá para você usar o Di Maria na ponta, dá para você improvisar Lionel Messi, essa é uma das cartinhas, vale a pena ou não vale? É isso que eu quero saber de vocês, comenta aí embaixo, que eu quero saber, sobre o Kun Agüero, comenta hashtag Agüero e fala lá, deixa no comentário que eu vou ver para vocês. Vamos para a próxima cartinha, cartinha do Ibrahimovic, cartinha do Ibrahimovic 88, o sueco aqui mano, sensacional a cartinha dele, 85 de pace, 90 de chute, 80 de passe, 88 de drible, 36 de defesa e 80 de físico galera, uma cartinha que é praticamente 5x5, eu acho que ele tem 4 estrelas de perna ruim, né, de perna ruim e 5 estrelas de drible, um cara driblador alto para caramba e muito forte mano. A cartinha do Ibrahimovic no FIFA 14, eu tinha no meu clube, montava um time brasileiro em volta dele ali, conseguia fazer, colocar no começo do jogo o Ibrahimovic e ele era sensacional, ele custava mais ou menos uns 150 mil e aqui nesse Ultimate Screen já me faz relembrar essa cartinha do Ibrahimovic, porque faz tempo que o Ibra não tem 85 de pace e essa cartinha Scovin, com certeza eu vou usar, Dricão, e a liga dele, a liga dele não é das melhores galera, mas se você deixar ele no banco ali e trocar por algum outro jogador com entrosamento, fica top demais. Quanto que custa, Dricão? Será que vale a pena? Galera, na minha opinião, uma cartinha que vale muito a pena, um atacante sensacional, se você for analisar, ele tem 3 de pace a menos que o com o Agüero 91 e tem 2 de chute a menos e ainda tem um passe a mais, dá para improvisar ele ali para armar um jogo. Ele custa 270k e é mais uma opção muito top e eu quero saber, deixa aí embaixo o hashtag Ibrahimovic e deixa um comentário para eu saber o que você achou dele, beleza? Vamos para a terceira cartinha, terceira cartinha que eu vou falar para você, hein? Como dizia meus amigos aqui, mano, é o Gangue do Gullit, é, mano, Roberto Firmino, coloca aí na tela aí, voz da massa, para a rapaziada ver, uma carta sensacional do Roberto Firmino que a gente pode usar em todas as posições do meio campo. Mas por que, Dricão? O cara é atacante, é falso 9, mas por que Gangue do Gullit? Porque ele tem 80 de pace, 84 de chute, 82 de passe, 89 de drible, 80 de defesa e 85 de físico, mano. 85 de físico, mano. O que ele tem dos dentes brancos, mano, ele também tem de força ali, bichão. É, não duvida do Roberto Firmino, 88, que o cara é brabo. Só que aí tem um porém, né, rapaziada? Para você ter esse jogador aí da Gangue do Gullit, você vai ter que desembolsar, míseros, 640 mil. Vale a pena, Dricão? Claro que vale, rapaziada. Por isso que eu separei para vocês Roberto Firmino ali, você pode colocar o Neymar para jogar na ponta com ele. Tem várias outras cartinhas dos brasileiros, inclusive a cartinha do Bernard também, screen, para jogar ali na ponta, para ajudar o Firminão da massa a chegar e fazer gol. Com essa cartinha do Firmino, você pode usar ele de volante, de MC, de meio, de falso 9 e até de centroavante. E, ó, eu vou ser ousado, hein, mano? Dá até para você colocar ele na ponta ali para ajudar no ataque, hein? Já pensou você colocar Roberto Firmino e com o Agueiro 91 no ataque? O que seria do time dos caras, hein, mano? Coitado dos caras, 640 mil. Jogador da Premier League que você pode usar em todas as posições, rapaziada. Vamos para a quarta cartinha que eu separei para você. Você vai falar, Dricão, que jogador é esse? É o Justi? Coloca na tela aí para a gente, voz da massa. Zagueiro holandês, 84 de overall, Dricão, jogador 84, Dricão. Por que você não colocou aí o jogador 88, 87, 84 de overall? Porque é o seguinte, rapaziada, ele tem 84 de pace, tem 60 de chute, 66 de passe, não é o forte dele, 75 de drible, 83 de defesa e míseros 85 de físico. É um jogador bem alto e muito forte, tem um fôlego também muito alto e vai ajudar bastante. E eu fiz aqui para vocês, ó, uma comparação. Então, esse Justi, galera, ele vale mais ou menos 110 mil. Você pode jogar ele com o Lucas Hernandes, você pode jogar com o Lucas Hernandes e também com o Sully, jogador da Bundesliga. E outra comparação top para você jogar aí no Futschamp, jogar aí contra seus amigos, é colocar o Van Der Sar no gol e colocar o monstro Van Dijk, praticamente o melhor zagueiro do jogo, rapaziada. Então, rapaziada, eu separei uma coisa bem interessante para vocês aqui, ó, dos 22 jogadores que a gente tem do Ultimate Screen, eu separei para vocês, seis são da La Liga, seis são da Premier League, dá para fazer um time muito top aí, muito forte da La Liga e da Premier com esses seis jogadores de cada liga. Da Série A tem quatro jogadores, da Bundesliga temos quatro, da MLS 1 e da Ligue 1 apenas um jogador screen. E olha aí, rapaziada, o que vem no DME do Dia dos Mortos. E olha só esse uniforme top aqui, uma caveira com cartola no maior style, hein, rapaziada. Dá uma olhada nessa cartola, mano. Topzera demais, uniforme preto com detalhes ali em azul ali, ó, no EA Sports, laranja, vermelho, tem ali alguns ossos ali também, ó, simbolizando o Dia dos Mortos, um uniforme muito louco. Vamos dar uma olhada aqui também no de goleiro? Já pensou o seu DG usando esse uniforme aí no maior style de Jorge Campos, mano? Topzera demais, tem o Courtois também, eu tenho o Oblak aí, o melhor goleiro do FIFA, pudricão da massa. Se não é pra você, mano, escolhe o seu goleiro e veste com esse uniforme que vai ficar sensacional. Eu vou fazer, vou utilizar e quero saber de você aí que tá assistindo, se você já fez ou tá fazendo ou vai fazer. E se você curtiu, comenta aí embaixo que eu quero saber. Então, rapaziada, chegamos a mais um final de vídeo aqui e aí a gente se despede, mas você já se inscreve aqui no canal, clica no like e também compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos e clica no sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos. Ó, pera lá, também segue as nossas redes sociais no Instagram, Twitter e Facebook. Eu sou o Drico Gamer, vou ficando por aqui, forte abraço do Dricão e fui! Tchau, tchau!